Diretamente do estúdio contra o Taua Rio de Janeiro Hélio Bentes, Double Ataque, Midstable Se liga! Mais uma vez Hélio Bentes E Double Ataque são de susto Original Hélio Bentes E Double Ataque na casa Rasta Farai Game on! Ô Jaja, me leve Obrigado aí Ô Jaja, me leve Obrigado aí Regue a vida com amor Regue a vida com amor Não sei se será Uau, uau, uau Navio ou trem Uau, uau, uau Mas é certo que virá resgatar homens de bem Homens de bem Seja como for Seja como for Uau, uau, uau Será Jaja e seu exército Uau, armados com a cura E o amor Uau, 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 uau Ô Jaja, me leve Obrigado aí Regue a vida com mais amor Regue a vida com mais amor Regue a vida com mais amor O nosso lema é independência ou morte Ou encorra atrás dos seus princípios agora Faça a frente com sua pressão sonora Não deixe quente Não deixe quente encoste contra a parede Mostre que você tem tente de mudança Vila Isabel Quem é da vila não vacila Vila Isabel Berço da música popular Vila Isabel Toda zona norte Vila Isabel Só Jaja sabe Vila Isabel Quem é da vila não vacila Vila Isabel Berço da música popular Vila Isabel Toda zona norte Vila Isabel Só Jaja sabe A voz mais forte tá no lado, o pobre tá na zona norte É só preciso saber que não dependemos deles Que o meu trabalho eu mesmo posso fazer Nem que me paguem, nem se me pagarem A maior nota eu não me venderei, não me renderei Seguirei na rota daquele que me fez Seguirei os meus ancestrais Paz dos meus pais, paz dos pais dos meus pais Felizabel, quem é da vila não vacila Felizabel, berço da música popular Felizabel, morro e asfaltou Felizabel, só de adia sabe Felizabel, quem é da vila não vacila Felizabel, berço da música popular Felizabel, toda zona norte Felizabel, só de adia sabe Belbel, bel, 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 bel Belbel, bel, 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 bel Aqui tenho de ficar De olho no insul naquilo Pois dedico amigo A atividade não é grilo Ainda creme dó O meu estilo Estilo braço forte Em meio aos bandidos Os patados Engravatados Ainda querem me levar O cu que eu tenho Ainda querem me roubar O meu talento Não vão conseguir Não vão conseguir Felizabel, quem é da vila jamais vacila Felizabel Felizabel, berço da música popular Cultura Sound System É cultura de rua Hélio Benz Dump Ataque Seguindo nessa odissem Não, não, senhor burguês O que eu preciso ter Ninguém nunca vai me dar Terei de conquistar Quero a paz de Jaja No coração de meus irmãos Quero plantar e colher Sorrir quando o dia nascer Graças a Hayley de Lacia Ninguém vai me comprar Não vai Não vim pra me curvar Eu vim pra conquistar Nós Não viemos nos curvar Nós viemos conquistar Odisseia na Babilônia Dia após dia lutando Odisseia na Babilônia As coisas já estão mudando Odisseia na Babilônia Todos os filhos de Jaja Odisseia na Babilônia Os rastras tem que levantar Se juntar Levantar Levantar Se juntar Arrói Se juntar Arrói 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 Se juntar 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 Deixa a música de Dja pro povo cantar Au 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 ué Deixa o nome de Dja pro povo afirmar Deixa a música de Dja pro povo cantar Au 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 ué Deixa o nome de Dja pro povo afirmar Somos o que somos, sempre seremos Não dá para negar não, não De onde viemos Sabemos aonde estamos e para onde iremos E não vão mais escravizar meu povo E não vão mais escravizar meu povo Com bebedeiras, nem drogas Não, não, mais alienação Todos numa só canção, cantando Deixa a música de Dja pro povo cantar Au 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 ué Deixa a música de Dja pro povo cantar Deixa o nome de Dja pro povo afirmar Deixa a música de Dja pro povo cantar Au 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 ué Deixa o nome de Dja pro povo afirmar E esse, e esse, e esse, e esse, e esse, e esse, e esse povo que se movimenta E acorda bem cedo E acorda bem cedo para trabalhar E a cada dia tem de enfrentar uma nova batalha Nós que fazemos a música reggae Também fazemos parte dessa batalha Pois nunca sozinho se vence uma guerra Deixa a música de Dja pro povo cantar Au 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 ué Deixa o nome de Dja pro povo afirmar Deixa a música de Dja pro povo cantar Vai, 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 vai Dededee deixa Dededee deixa Dededee deixa Eu sou fogo, sou arco, sou frio, sou quente Eles vieram me casar, eu saio sobre o vento Eu sou fogo, sou arco, sou frio, sou quente Eles vieram me casar, eu saio sobre o vento Já fugindo da matilha, eles me seguem a toda filha É o opressor e sua quadrilha É o opressor e sua quadrilha uai É o opressor e sua quadrilha uai É o opressor e sua quadrilha uai 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 Eles querem minha cabeça a todo custo Minha ameação, minha ameação, eu não me assusto Seja aquele bravo ali parado na esquina Tem dois caboclo na espreita e mais três lá em cima Eu olho pro lado, olho para o outro Trampado, boiro, fogo, eu me meti no esco Me vi num buraco cheio de rato Os cotidianos difíceis eu já estava acostumado Eles estão atrás de mim Porque eu falo e não me calo uai Porque eu falo e não me calo uai 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 A liberdade a famosa lili Seguindo em frente sem temer a nada O Senhor é meu pastor e abençoa minha jornada No meio da trilha Na trilha do meio Escapar com vida É o que eu amei Embarque neste trem Junto com a gente Quem sabe sente Não desiste Segue em frente Quem sabe sente Não desiste Segue em frente Embarque neste trem, junto com a gente Quem sabe sente, não desiste, segue em frente Quem sabe sente, não desiste, segue em frente A vida nos faz pensar que somos maus Transformando sua vida num verdadeiro caos Venho tentar lhe mostrar uma nova dimensão Para que você possa olhar, mas olhar sem medo Mais tarde ou mais cedo Deverás enxergar uma terceira visão Mais amor, mais vida, mais compaixão Sem medo de ser feliz Cortando e limpando o mal desde a raiz Tudo que eu sempre quis foi que o irmão realmente visse Para que nossa raça não se extinguisse Assim, agora tu falou e disse Que pode e tem o poder Que pode e vai ser E vai vencer Embarque neste trem, junto com a gente Quem sabe sente, não desiste, segue em frente Quem sabe sente, não desiste, segue em frente O profeta é rei, acredito nele e seguirei O profeta é rei, acredito nele e seguirei Eeeeee... 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 Quando a porta se abrir O ouvido irá ouvir Quando o sol nascer Eeeeee... Eeeeee... Os olhos irão ver Eeeeee... Quando o profeta chama Estaremos lá Estaremos lá de 1 a 1 Quando o profeta chama Estaremos lá Estaremos lá de 1 a 1 Chama de um a um, ele chama O profeta é rei, acredito nele, eu seguirei O profeta é rei, acredito nele, eu seguirei Quando a porta se abrir, o ouvido irá ouvir Quando o sol nascer, os olhos irão ver Quando o profeta chamar, estaremos lá Estaremos lá um a um Chama de um a um, ele chama Ele chama de um a um, ele chama Chama de um a um, ele chama Ele chama de um a um, ele chama E wao We are the sheep of your pasture And we just can't deal without you We are the sheep of your pasture And we just can't deal without you Ja 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 It's for everyone Tempos, igrejas, centros, sinagogas Mesquitas, terreiros, batuques de uma oca Círculos, florestas, cidades cheias de droga Rezo e prezo a prática da yoga Tempos, igrejas, centros, sinagogas Mesquitas, terreiros, batuques de uma oca Círculos, florestas, cidades cheias de droga Rezo e prezo a prática da yoga Somos ovelhas de um só pastor Somos um só coração, um só amor Por isso eu peço por favor Não nega ajuda, ele quer te ajudar Sempre fez de tudo pra te resgatar Independente de religião O amor de Deus nada vai superar Querem falar, cê sabe o porquê Quem sabe qual é a do proceder Rasta não é religião, rasta faria a forma de viver E sem ter que mudar de assunto Em qualquer lugar do mundo Cê encontra a gente com fé Em seu íntimo mais profundo Tempos, igrejas, centros, sinagogas Mesquitas, terreiros, batuques de uma oca Círculos, florestas, cidades cheias de droga Rezo e prezo a prática da yoga E tem que ter fé, tem que ter fé E se tem fé sabe como é Não importa se é cristão, católico ou rastro do candomblé Tem que ter fé, tem que ter fé E se tem fé sabe como é Se acredita em Buda Krishna Se lá se Cristo ou Malmé Tem que ter fé, tem que ter fé E se tem fé sabe como é Não importa se é cristão, católico ou rastro do candomblé Tem que ter fé, tem que ter fé E se tem fé sabe como é Se acredita em Buda Krishna Se lá se Cristo ou Malmé